Vindo Geminianos, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui em outubro de 2019 espero aqui que nosso canal tenha muitas previsões boas para você e muitas energias positivas então vamos saber do amor Geminianos, como então será a terceira, quarta semana de outubro vamos lá, muita energia positiva, muita proteção para você terceira, quarta semana saiu a carta, uma carta excelente aqui, a carta do coração e a carta dos livros a carta do coração aqui na terceira semana Geminiano é a carta das cartas, a carta dos apaixonados quer dizer que é um período de muito amor para vocês Geminianos nessa terceira semana de outubro muitos momentos a dois vividos a dois e um momento de união para vocês crescerem muito mais no amor nessa terceira semana, a quarta semana aqui finalizando a carta do livro ela fala que é um momento também de autoconhecimento de vocês aí vocês Geminianos em relacionamento, vocês estão se conhecendo mais, muito mais profundamente e aí pensando em firmar também, muito disposto a firmar, aprofundar o relacionamento de vocês aí muito mais que é só o pedido de casamento e noivado trabalho vamos lá, muita energia positiva caiu a carta aqui, então vou deixar ela como na terceira semana segunda semana viu, vamos agora só escolher a próxima carta aqui né já é um sinal né, então na quarta semana então aqui a carta da foice e a carta da mulher aqui na quarta semana né terceira semana aqui né Geminiano, um trabalho só a carta da foice, ela fala sempre assim, você colhe o que você planta então você aí tá se preparando Geminiano, principalmente você desempregado, você tá adquirindo mais conhecimento, se preparando mais estudando mais, com certeza que você terá sorte aí para a seleção de trabalho em Itabé, até concursos aí viu, nessa terceira semana quarta semana, quarta semana finalizando aqui para vocês no trabalho, a carta da mulher, ela favorece aí as mulheres do signo de gêmeos quer dizer aí que para vocês que estão muito tempo lutando aí em relação ao projeto de vocês possa vir aqui na quarta semana, você escolher o fruto e resultados desses projetos viu possa estar entrando dinheiro na vida de vocês aí nessa quarta semana aí de outubro, ok vamos saber da saúde vamos saber da saúde vamos saber da saúde vamos ver aqui pra vocês, vamos lá terceira quarta semana saiu a carta aqui da carta e a carta a carta da âncora né aqui a carta essa carta aqui da carta, ela representa convite né então no momento que vocês estão muito dispostos aí geminianos nessa terceira semana em relação a sua saúde você está se fazendo um convite a você mesmo aí para você buscar alternativas né para melhorar a qualidade de sua saúde já que você é aquela pessoa muito dinâmica, que anda correndo muito atrás das coisas pensa muito no assunto ao mesmo tempo então isso de alguma forma já pode gerar ansiedade para você né estresse, cansaço quer dizer aqui que você vai buscar alternativas para você melhorar a sua qualidade de vida aí talvez meditação dietas e exercícios também que ajuda a descarregar um pouco a sua energia e melhorar o corpo sua saúde então é um momento de você buscar alternativas aí geminiano partir nesta terceira semana de outubro tanto que aqui na quarta semana finalizando a saúde para você a carta da âncora ela diz que você já viu um momento de solidez, firmeza né então é um momento que você está muito equilibrado aí tanto espiritualmente como mentalmente né então a saúde é excelente para vocês aí finalizando o mês de outubro ok geminianos, você é novo canal, se inscreva, dê seu like se gostou do vídeo compartilhe ele também né e ativa o sininho, assim eu vou notificar você toda vez que tiver vídeos novos em relação aos seus signos geminiano muito obrigado volte-se